Música PUDD receita a declaração Rússia ex-militante PUDD NB declara, saiu-se PUDD Tamba PUDD e sistema monarquia Ligou-se conferência da imprensa Quinta semana, estrutura PUDD Lamentou a declaração Rússia ex-militante PUDD Martino Emília Guzmão Noé Eldino Samalulic NB ratetem, PUDD e sistema monarquia Rodihalo transição Poder Bambalu Nola Ligou-se congresso extraordinário Tamba né, estrutura PUDD considera Declaração iraknebo-so Nola contente o resultado Conferência NB Massa Juventude Partido Unidade de Desenvolvimento Tamba realidade, PUDD Láos foi instala e a base Moe be, PUDD existe ona Iatina Rijurua Sanolores Lima Senor Eldino Samalulic Estatuto CP-OMGP NB aprova a ONU Rússia KNPP O intenção Ato elege Senor Eldino Samalulic Odissai presidente Orgão Massa Juventude Partido CP-OMGP Nian Ponto B Senor Eldino Samalulic Láia lealidade Liderança máxima partido No princípio Orgão São Aja Hanaram ação Ação Juventude Apoio de Desenvolvimento NB sai orgão Fundador Partido Unidade Desenvolvimento Democrático NB lá existe competição Ia mag-dialogo Colia Bama-lo no ralo Concordância Tamba mesa Mão no alo Ia ponto segundo Ia declaração Senor Martino Emiliano Guzmão Dejan Amitop Líder PUDD Declaração Né falso Ká Bosok Tamba MNB sai top Líder PUDD Nian Cuidado Estatuto PUDD Artigo 21.7 Má Presidente Conselho Conselheiro Nacional Partido Amitop Presidente KPM Presidente KANPP Presidente Executivo Partido No secretário Geral Partido Má Nudar Representação Nível Alto Partido Norgão Aja Lívia Digação Partido Firmé Artigo 22 Estatuto PUDD NB Conabá Conselho Nacional Fiscal Na Política Permanente KANPP Na estrutura Ejecutiva Máximo PDD Presidente No secretário Geral PUDD Senhor Martino Miliano Guzmão Senhor Eldino Samalulic Láos Membro Orgão Rua Né Tanto Fundador No Presidente Que Secretário Geral PUDD Aponte 3 Senor Eldino Samalulic Né MNB O carácter Revoltojo Também Rássik Dihamba Presidente Interino PUDD Senhor Silvestre Saber Shufa Iannine Umar Rássik Katak Ongira Niemak Eligi Sai Presidente Conselho Permanente Orgão Massa Juventude Partido Né Rássik Se Organiza Juventude Rússi Município Hotu Ia Timor Leste O de Revolta PUDD Né Desijang Lati Né Hancar Sa Sancir Né Sérfosa Ia De 23 De Outubro Né Ia Ponto Sual Né Ami Fuen Tau Iene Né Claro Né La Loss I Bos Sok De Factu PUDD Loss Fuen Mato Instala Né Estrutura Yevase PUDD Existe Tiana Né Sano Estrutura De Katak Né Existe Desde 15 De Maio 2015 Kata Fuen La Existe Ban E Va Para A Ajustamento De Re Ajustamento De Partido Ema Balón Se I Balón Mate Balón Bafate En Celo No Itaba Completa Estrutura De La Oz La O Sá Y Tene Mal Balón La Contente Conferencia Masa Juventud Partido Unidad De Desenvolvimento Né Ser La Contente O Resultado Né Ia Tam Né Si Fuan Sistema P.U.D. D.N. Alaram Tu E Estatuto Né B.I. A Tene Quando O Retano Na Demissão Si Partido Ia Fulan Maio Si Começa Hala Manobra Política Tonsai Rode Sai Si Ine Punja Ine Clima Ia Domingo Fuen Alem Dane P.U.D. Se Ida Ida Eme Bolo Del Plano Ba Congreso Nacional P.U.D. Dene Tui Azenda P.U.D. Dene Ida Se Hala Dia 19 O Dia 20 Novembro 2022 Si Agora Da U Né Pula Novembro En Me Programa Ida Ida Tene Sera Lá Tamba Ida Tene Cate Tene Pubis Con La Cleo Rutan Presidente De Public Decreta Data Il Sa Parlamento Com certeza o partido político começamos a fazer o direito para fazer a campanha política ou propaganda política. Pelo menos a estrutura da PUDDN, a Júcia Nacional, vai fazer a legislação e a finalizar o programa de ajustamento estrutural. E o Congresso Nacional vai ser o dia 19 ou dia 20. E a Loron Ruanolo Ressintolo Fulangné, Comissário Política Nacional, Hamut Coquadro, Liderança Política PUDD, Município Dili, decide onde resigna-a-nos e o Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático no afilha para o Partido Libertação Popular, tamo considera que o PUDD implementa o sistema monarca e o Partido Laran. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.